Nesta quarta-feira 18, um gringo foi oferecido ao gigante da colina. Trata-se de Juan Cruz, do Banfield da Argentina. Sendo assim, a seguinte informação foi revelada pelo portal Palco do Esporte. O centroavante da equipe argentina foi sugerido ao Vasco da Gama. Vale frisar que o Vascão busca uma opção para disputar vaga de camisa 9 no time de Barbieri. Porém, ainda não houve resposta sobre o contato em questão, declarou a fonte. Ainda citando o mercado da bola, segundo o jornalista Jorge Nicola, nesta manhã, uma verdadeira novela das nove foi selada com um final nada animador para os adeptos do time carioca. Isso porque a 777 Partnes levou um novo não ao tentar trazer o volante Gabriel Menino, atualmente no Palmeiras. Ainda citando o caso acima, a seguinte notícia foi exposta por Nicola. A SAF apresentou uma proposta de 4 milhões de dólares, 20,1 milhões de reais, para comprar o menino. Todavia, após a saída de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, Leila e companhia vetaram essa nova baixa ao serem consultados pela direção vascaína. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.